Uma missão coroada de paz Alicerçada nas mãos Do Supremo Criador No coração exalava o amor Incompreendido na terra A estrela da manhã Mesmo sofrendo ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Naquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e levou Sofrecei os meus pecados Ele deixou sua glória no céu Veio revelar a luz Do sol na justiça Ele ensinou a verdade e o amor Provou do beijo da morte Se entregou em meu lugar Mesmo sofrendo ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Naquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e levou Sofrecei os meus pecados No coração exalava o amor Incompreendido na terra A estrela da manhã A estrela da manhã Mesmo sofrendo ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Pela humanidade Naquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e levou Sofrecei os meus pecados Oh, 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 oh Oh, oh, oh Música Música Quase não dormi Não pude esquecer A hora que encontrei Jesus Seu modo de falar A voz, a mansidão Seus olhos brilham mais do que a luz A grande compaixão Que mostrava no tratar Ninguém se retirou Dali Então me aproximei Disparou meu coração Jesus de Nazaré Queria com Jesus viver Mas quando me falou Tudo que ganhei Teria que doar Pra alguém Jesus continuou Dizendo Eu escutei Despreze a sua riqueza E vem Riqueza ou salvação Eu não pude escolher Dura decisão pra mim Estou-me sem ação Dei as costas pra Jesus Acaba de uma vez Meu fim Mestre Mestre que farei Pra vida te acertar Posso eu de bom prazer Até eu tu me esperei O Mestre explicar Queria com Jesus viver Mestre 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 Se inscreva. 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 E atua. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Na paz da sua voz, no amor que vem de Deus Quem ama sempre tem um sonho pra sonhar Um verso pra dizer, um hino pra cantar Meu universo está na luz dos olhos seus Na paz da sua voz, no amor que vem de Deus Jesus Um sorriso, um brilho lindo em teu olho Fez acelerar meu coração Disse tanta coisa mesmo sem falar Fez a música do amor tocar Fez nascer no meu sonho a rosa azul Tão rara do teu jardim Despertou na menina dos olhos Todo amor que existe em mim Quando você olha pra mim Tudo fica mais lindo Então agradeço a Deus Por ter feito você é pra mim Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos Oh minha princesa Diga que vai ser sempre assim Com nosso amor Bem na linha do horizonte eu vou buscar A mais bela flor para te dar Com as cores do arco-íris vou pintar O teu nome entre o céu e o mar Vou cuidar Vou cuidar com o carinho da rosa azul Que você plantou em mim Pra te dar o meu sonho Todo amor que existe em mim Em mim Quando você olha pra te dar o meu sonho Tudo fica mais lindo Tudo fica mais lindo Então agradeço a Deus Por ter feito você é pra mim Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos Oh minha princesa Diga que vai ser sempre assim Com nosso amor Quando você olha pra mim Olha pra te dar o meu sonho Tudo fica mais lindo Então agradeço a Deus Por ter feito você é pra mim Quando você olha pra mim Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos Oh minha princesa Diga que vai ser sempre assim Nosso amor Eu me vejo em teus olhos Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos E também me vejo em teus olhos Errei, eu sei, Senhor Não quero mais falhar Eu sei que o Teu amor Comigo sempre estará Mesmo quando me esqueço de Ti De Tua graça não posso escapar Os Teus olhos estão sobre mim Com Teus braços de amor me alcanças Com palavras de vida me tens Já não importa de quem foi o erro O importante agora é recomeçar A cada novo horizonte que um dia trouxer Olho alto e sigo em frente O Teu amor que desfaz todo medo E as minhas lágrimas enxugarás A cada novo olhar Cada passo que dou Me renovo Pois sei que me levas Na direção do Teu amor Mesmo quando me esqueço de Ti De Tua graça não posso escapar Os Teus olhos estão sobre mim Com Teus braços de amor me alcanças Com palavras de vida me tens Já não importa de quem foi o erro O importante agora é recomeçar A cada novo horizonte que um dia trouxer Olho alto e sigo em frente O Teu amor O Teu amor que desfaz todo medo E as minhas lágrimas enxugarás A cada novo olhar A cada novo olhar Cada passo que dou Me renovo Pois sei que me levas Na direção do Teu amor Na direção do Teu amor O 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 Teu amor Que nunca envelhecem Com a sombra que nunca se vai Faça nascer O melhor dos meus dias Que ainda não se declarou para mim Senhor Olho pra mim E vejo planos Olho pra mim E vejo o sonho De ser eleito por ti De não perecer neste mundo Que eu me subi Pra me encontrar novamente contigo Viver o sonho que não lembrarei Longe das perseguições Dos meus lábios E alegro teu coração Viver o dia guardado no peito Romper o céu abraçado em ti Cubra-me com tuas asas Me dê proteção Quero viver Pra ver teu rosto em fim Cubra-me com tuas asas Que nunca envelhecem Uma sombra que nunca se vai Faça nascer O melhor dos meus dias Que ainda não se declarou para mim Senhor Olho pra mim E vejo planos Olho pra mim Vejo o sonho De ser eleito por ti De ser eleito por ti De não perecer neste mundo Insofri Pra me encontrar novamente contigo Viver o sonho Viver o sonho Viver o sonho que não lembrarei Longe das perseguições Dos meus lábios canções Que alegro teu coração Viver o dia guardado no peito Escapedido por ti Compre oce Viver o pasado em ti Cuvero o vencedor Cumpra-me com tuas asas Me dê proteção Quero viver Pra ver teu rosto em fim Guarda o meu resfondo Quero viver Pro teu rosto olhar O bravão, ó Deus O bravão, ó Deus O bravão, ó Deus O bravão, ó Deus Me abraça e diz que vai ficar Confesso que tentei Não deixar acontecer Você olhou pra mim E eu não pude evitar Agora eu sei Que tudo estava escrito em mim Pelas mãos de Deus Pra que fingir Se em cada flor vindo seu perfuma Eu também, né? Estou aqui Pra declarar o amor Soltar a voz O coração Me abraça E diz que vai ficar Estou aqui Meu coração Meu coração Chama por você Meu coração Meu coração Não dá mais Estou aqui Pra declarar Pra declarar o amor Me abraça Me abraça E diz que vai ficar E diz que vai ficar O vento O vento leva O vento leva O vento leva O vento leva Não dá pra entender Não dá pra entender Se alguém não ama O que vê Ó Jesus Foi você quem nos criou Só pra te louvar Pra poder lutar Por um mundo melhor Confiamos em você E pode vir E pode vir o que vier Vamos continuar Custe o que custar Levaremos sua paz Aos corações As nossas vidas Você escolher Nossas canções Você quem escreveu E a poesia Viva das canções Nascem no teu altar Viva das canções Viva das canções Viva das canções Viva das canções Ó Jesus Foi você quem nos criou Só pra te louvar Pra poder lutar For um mundo melhor Confiamos em você E pode vir o que vier Vamos continuar, custa o que custar Levaremos sua paz aos corações Só pra te louvar Por um mundo melhor Confiemos em você E pode vir o que vier Vamos continuar, custa o que custar Levaremos sua paz aos corações Mundo melhor Confiemos em você E pode vir o que vier Vamos continuar, custa o que custar Levaremos sua paz aos corações Mundo melhor Confiemos em você E pode vir o que vier Vamos continuar, custa o que custar Levaremos sua paz aos corações Tudo chegou ao fim Assim diz o coração Cansado de sentir O vazio da ilusão O pensamento vai Diz que o mundo desabou Nem dá mais pra sonhar Seu olhar se perde outra vez Seu olhar se perde outra vez É o amor que existe E o amor que existe dentro de você E se dentro do peito o coração Não disparar É a mão de Deus trazendo o amor Tirando a solidão Tirando a solidão Não deixe que a tristeza Rouba a sua paz E venha ser feliz Não dá pra escolher A tristeza A tristeza em seu olhar A vida te feriu E essa dor não quer calar O sol se escondeu Quando o frio te abraçou Seu sonho se desfez E o sol se desabou Mas aquele Que a terra faz girar Faz o homem Andar por sol e mar Mas clarear Mas clarear o céu O sol se aquecer Pra ter gelado o amor Que existe dentro de você E se dentro do peito o coração Não disparar Não disparar É a mão de Deus trazendo o amor Tirando a solidão Não deixe que a tristeza Rouba a sua paz E venha ser feliz E se dentro do peito o coração Não disparar É a mão de Deus trazendo o amor Tirando a solidão Tirando a solidão Não deixe que a tristeza Rouba a sua paz E venha ser feliz Não se esqueçam Não se esqueçam Eu sei que a grandeza divina Não se mede em palavras Tá gravado no peito De quem ama e chora E refaz a história De uma vida outra vez Jesus, tantas vezes eu tentei Recolher os pedaços De uma vida ferida E como um lindo cristal que cai Tive sonhos quebrados Espalhados no chão Mas eu te encontrei Minha vida se refez Versos escrevi Pra tentar te falar Do meu amor Mas o que sinto não dá pra dizer Jesus é maior que eu Tua palavra Escrevi aqui Senhor Vem no meu coração Pra não esquecer Que a vida não vale a pena Sem você Música Música Mas eu te encontrei Minha vida se refez Minha vida se refez Tua palavra Tua palavra Tua palavra Escrevi aqui Senhor Vem no meu coração Pra não esquecer Que a vida não vale a pena Sem você Sem você Música 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 Amém. Amém. A solidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Não, não há razão pra viver tão triste assim. Não, existe alguém que sofreu no seu lugar. Acredita, ele é vida. Não, não estou aqui pra fazer a sua cabeça. Mas pra dizer que nem tudo se perteve. Acredita, existe um Deus. Ele vai lhe estender a mão. Ele vai lhe levantar do chão. Estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior. Que sofreu até morrer pra lhe salvar. Amém. 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 Ele vai lhe levantar do chão Estará para sempre ao seu lado Acredita nesse amor maior Que sofreu até morrer Pra lhe salvar Pra lhe salvar Dentro de você bate um coração Tão inseguro, tão carente De um toque de amor Paz e salvação lado a lado estão Te pedindo uma chance só pra tentar Te fazer feliz E mostrar que o amor pode mudar Completamente seu coração Para sempre Olha, amiga, sua amor Levanta do chão Ergue a cabeça Sinta dentro de você A paz desse amor Que vem do ar A paz desse amor Que vem do ar Dentro de você Bate um coração Que não quer mais chorar Ao som de uma triste canção Jesus e o Pai Jesus e o Pai Lado a lado estão Te pedindo uma chance Só pra tentar Te fazer feliz E mostrar que o amor Pode mudar Pode mudar Levanta do chão Levanta do chão Levanta do chão Levanta do chão Ergue a cabeça Sinta dentro de você A paz desse amor Que vem do alto A paz desse amor Que vem do alto A paz desse amor Levanta do chão Em meio a tanta coisa Que se passa na vida Ao momento em que a alegria Se vai E a tristeza vem em forma De choro e me domina De um jeito que não sei Vou morrer a ti Preciso de uma saída Não há ninguém pra me estender a mão Será que o meu mundo Chegou ao fim? Chegou ao fim Meu Deus Eu preciso da Tua força Para prosseguir Para prosseguir E se eu cair Eu sei que tens poder Pra me levantar Ajuda-me Senhor Senhor Preciso de uma saída Não há ninguém Não há ninguém pra me estender a mão Senhor Eu sei que tens poder E quem foi por mim Senhor Eu sei que tens poder Eu sei que tens poder Pra me levantar Pra me levantar Ajuda-me Senhor 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 Eu sei que tens poder 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 No silêncio eu te encontro Busco respostas pro meu coração Senhor me mostra a tua direção Me ensine a seguir E brilhe tua graça em mim Senhor, abram os meus olhos Pai Me faz conhecer o que está em teu coração Eu sou um servo no altar, meu Senhor a pedir Esse coração te adora e te ama demais De joelhos estou com lágrimas nos olhos Peço uma resposta Pai Te agradeço por me ouvir No silêncio eu te encontro Em oração busco resposta Senhor, mostra pra mim Meus olhos Pai Te agradeço Eu sei que um dia tudo vai passar As tuas promessas não passarão Diferença nessa geração Eu quero fazer Eu sou um servo no altar, meu Senhor a pedir Esse coração te adorar Esse coração te adora e te ama demais De joelhos estou com lágrimas nos olhos Peço uma resposta Peço uma resposta Pai Te agradeço Te agradeço Por mim Por mim Ouvir 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 A raiz de Davi, a pedra anular, Ele é o Senhor sofrendo sobre o universo. Sua morte nos deu o passaporte do céu, Sua ressurreição nos trouxe a vitória. Uma luz renasceu quando Ele a morte venceu, Por isso temos uma vida na glória. Pra sempre louvemos, irmãos, Ao Pai em um só coração, Peguendo a bandeira da cruz, Da nossa unidade em Jesus. Jesus Cristo é Senhor, Soberano sobre a terra e o céu. Oh, 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 o céu é o céu. Jesus Cristo é rei, seu nome é Emmanuel Ele é o Senhor supremo sobre o universo Sua morte nos deu um passaporte pro céu Por isso temos uma vida na glória Pra sempre louvemos irmãos Ao Pai em um só coração Ergando a bandeira de cruz Da nossa unidade em Jesus Jesus Cristo é Senhor Soberano sobre a terra e o céu Pra sempre louvemos irmãos Ao Pai em um só coração Ergando a bandeira de cruz Da nossa unidade em Jesus Jesus Cristo é Senhor Soberano sobre a terra e o céu Ele é o Senhor É o Senhor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Deus, Tu és nosso Pai, és o poder e a luz. Dai força àquele que está em provação, dai luz àquele que busca a verdade, ó meu Pai, no coração do homem ponte compaixão. Traz a paz àquele que sofreu, permite o repouso a quem adoeceu, a quem errou, dai luz e o perdão. Dai o Pai ao órfão, eleva todos nós a Ti. Senhor, de toda vontade, estende Teus braços sobre nós, nos traga Tua paz. Senhor, o raio do Teu amor pode afastar o mar e trazer a esperança para todos nós. Pra Deus o que beber na fonte do amor? Lágrimas, dor e sofrimento cessarão. Um só coração, um só coração, um sentimento então, irá ter voz num grito de louvor e gratidão. Dá-nos fé, dá-nos a razão, que sobre a montanha nós te esperaremos, ó poder, bondade e perfeição. Que sejamos simples, pra que sejamos um em Ti. Senhor, de toda vontade, estende Teus braços sobre nós, nos traga Tua paz. Senhor, um raio do Teu amor pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. Senhor, de toda vontade, estende Teus braços sobre nós, nos traga Tua paz. Senhor, um raio do Teu amor pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. Senhor, de toda vontade, estende Teu amor pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. Senhor, de toda vontade, estende Teu amor pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. O meu coração pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. O meu coração pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. O meu coração pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. O meu coração pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. É amor. É amor. O meu coração pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. Você pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. O meu coração pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. É amor. É amor. O meu coração pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. É amor. O meu coração pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. O meu coração pode afastar o mal e trazer a esperança para todos nós. Tudo aqui nos atingirar o mal e trazer a esperança para todos nós. Eu aprendi com Ele o que é a liberdade. Me ensinou a Ele entregar e confiar. Como a descansa ficar nas mãos do Pai. Ele tem o poder, de tudo aqui eu vou confiar Ele diz é só meu, todo trabalho a fazer E você deve só descansar, confiar em mim Não controlamos o mar, nem a natureza Porque nada contra a correnteza, deixa Deus guiar Vou voar, descansar, ligar nas mãos do Pai Ele tem o poder, de tudo aqui eu vou confiar Ele diz é só meu, todo trabalho a fazer E você deve só descansar, confiar em mim E você deve só descansar, confiar em mim Vou voar, descansar, ligar nas mãos do Pai Ele tem o poder, de tudo aqui eu vou confiar Ele diz é só meu, todo trabalho a fazer E você deve só descansar, confiar em mim E você deve só descansar, confiar em mim E você deve só descansar, confiar em mim E você pode descansar, confiar em mim E você deve só descansar, confiar em mim E você deve ser descansar, confiar em mim Se a nuvem vier Cobrir o sol Eu sei Que está comigo Se alguém me disser Não há amor Eu sei que está comigo Nada é maior Do que saber Que alguém se importa contigo Estende a mão De levantar Se eu for Não importa o lugar Sei que Deus estará comigo Se eu ficar Não importa o lugar Sei que nunca estarei sozinho Onde a estrada levar Deus estará E não ouvir A voz do pai A voz do pai Desce a mim E lá estarei Se eu for Se eu for Se a noite cai Eu vejo sua luz A me guiar Até o fim Se eu for Se eu for Não importa o lugar Sei que Deus estará Sei que Deus estará E não ouvir E não ouvir Se eu for E não ouvir Se eu for Onde a estrada E não ouvir Se eu for E não ouvir Onde a estrada Onde a estrada